Vamo lá pro hotel Chave logo o Peck e o Mike Eles vão sempre te ajudar Que que é isso? Peck Mike Peck Mike Peck Mike Vem Peck Mike Peck Mike Peck Mike Esqueletos e zumbis Parecem tudo mais Peck Mike Com os amigos Combatendo Herobrine Peck Mike Peck Mike Peck Mike Peck Mike Peck Mike Como é que a gente chega? Como é que a gente chega? É tão alto Ok Como é que a gente chega? Que幽 saker Gostaria Que快 Que música boa Peck Mike 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 O que que é isso? Eva Olha a gente Presentes Ah que bonitinho Fé Seu gu答o E Um Inventário Vamo Vamos explorar! Chama o PNF! Guys! Pode ser! Quatro batalhos freck! O que resta é diversão! PECPAI! Uou! PECPAI! Uou! PECPAI! Uou!